E aí está o meu disco Meus Momentos, volume 2. Saiu o volume 1, foi um sucesso. E agora o volume 2. Tem música de grandes compositores, como por exemplo, Baby Consuelo, Rita Lee, Moraes Moreira. Tem música até do Renato Barbosa, que apresenta quem sabe o cálculo aqui na Record. É um disco pra toda a família. Mas em setembro, sai um outro disco meu, que vai ser só pra criança. Enquanto isso, tá? Ai, vamos cantando. E a música mais votada foi esta. Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao teu E sofre como eu Porque fazer chorar assim Há quem te ama Se você pensa em fazer chorar Há quem te quer Há quem só pensa em você Um dia sentirás Que amar é bom demais Não jogue amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer sofrer O coração que só te quer O amor é lindo, eu sei E todo eu sei E todo eu te dei Você não quis Jogou o léu Meu coração que não é de papel Meu coração não é de papel Meu coração não é de papel Meu coração não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração que só te quer O amor é lindo, eu sei E todo eu sei E todo eu te dei Você não quis Jogou o léu Meu coração que não é de papel Meu coração não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração não é de papel Não é de papel O coração não é de papel Meu coração não é de papel Meu coração não é papel Não é papel O meu coração não é papel